Pregando Cáster, uma dominada de sozinhos Aô, saudade dela! Vamos tomar cachaça de verdade Alô, galera, nos paredões, dá volume Pregando Cáster, é essa machuca Brito Divulgações, o Moral de São Paulo E eu chego falando na cara que pra mim já deu Que foi bom enquanto durou tudo que a gente viveu O exe falou E eu tô pronto para responder tudo que questionava Se eu enjoei, perdeu a graça, eu deixei de te amar O exe falou E a galera da cachaça, que é a minha vida E não me faltam forças pra descer Do carro entrar naquela casa O que me desarmou foi ela me falar Depois de um beijo A melhora do dia Quem tá tomando cachaça de verdade Só dá uma cena com a gente Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outra o que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Mas dando conta de parar Arrebenta Meu parceiro, se a saudade apertar Hoje eu acabo a cachaça do bar Vaqueiro também sofre Então bora sofrer junto Chama E não me faltam forças pra descer Do carro entrar naquela casa O que me desarmou foi ela me falar Depois de um beijo A melhora do dia É quando eu te vejo Só você Eu fui pra terminar Mas acabei sem roupa, beijando na boca E agora pra outra o que é que eu vou falar Só você E acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Mas sei onde isso vai parar Mas dando conta de parar Brito Divulgações O moral de São Paulo 5 da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de três já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada e a mente dela Com vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei 5 da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de três já foi o terceiro Tá tudo rodando Tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada e a mente dela Com vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena eu chorei Oh, minha vaqueira na top Arrebenta Chama na bota, bebê E o sucesso abrigado, cachaça Lava o nome no som e bora beber Bota, cachaça Só se for agora Brito Divulgações O Moral de São Paulo Uma tonelada de sofrência Essa canção quero dedicar A todos os cachaceiros presentes Lava o nome no som Toma uma dose e vamos embora O deserto E atravessei Ninguém me viu passar Estranho e só Nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mas perto de algum lugar Arrebenta É o deserto Onde te encontrei Você me viu passar Correndo o sol Correndo o sol Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei Vai existir Vai existir Vai existir Nosso lugar Solidão Quem pode evitar Te encontro enfim Meu coração É seco o ar Sonha deságua dentro de mim Amanhã devagar Me diz como vou voltar de novo Bora, bota uma cachaça É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo o sol Nem pude ver Que o tempo é maior Olhei pra mim E vi assim Tão perto de chegar Onde você não está No silêncio a catedral Um templo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei que vai ter que existir Vai existir em nosso lugar Solidão Quem pode evitar Te encontra enfim Meu coração É seco o ar Sonha deságua dentro de mim Amanhã devagar Me diz como vou voltar de novo Brincão Cássia Uma turma Lada de sofrência Brito Divulgações O Moral de São Paulo É pra você Meu parceiro Me vaqueiro Que cena difícil É por isso que eu sempre digo É melhor sofrer tomando cachaça Do que namorando e tomando gala Toda vez que eu quero sair Minha mulher começa a discutir Inventa uma briga danada Já manda eu me sair de casa Mas eu já ando desconfiado E essas brigas tem algo errado Eu me escondi na rua de trás Quando eu voltei em casa Olha que cena do carai Ela me traiu Me botou gaia Que cena Desgramada Ela me traiu Botou gaia em mim Peguei os dois no meu sofazinho Ela gemendo assim No meu sofazinho Ela gemendo assim No meu sofazinho Toda vez que eu quero sair Minha mulher começa a discutir Inventa uma briga danada Já manda eu me sair de casa Mas eu já ando desconfiado E essas brigas tem algo errado Eu me escondi na rua de trás Quando eu voltei em casa Olha que cena do carai Ela me traiu Me botou gaia Que cena Desgramada Ela me traiu Botou gaia em mim Peguei os dois no meu sofazinho Ela gemendo assim No meu sofazinho Ela gemendo assim No meu sofazinho Precisa divulgações O Moral de São Paulo Pregando o castelo A galera que tá bebendo aí Prepara o rito que eu tô chegando Vem, vem, vem Bota a cachaça Aô, rapaz Vamos tomar cachaça de verdade Vem pra gente, vai Vem, amor Me espere Vão logo chegar Vai ligando o chuveiro Prepare o jantar Põe o vinho no gelo Hoje eu quero te amar Uma flor que eu gosto Pra eu te beijar Use aquele perfume Pra me enfetizar Uma flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Deixa a porta aberta A luz bem acesa Avisa a tristeza Que hoje não dá Nem que o mundo se acabe Hoje eu quero Quem tá bebendo vai cantar, vai A gente já não faz amor Se nenhum dos dois mais liga O amor contra a briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejo no olhar Hoje eu vou pra casa cego Pra matar o nosso medo Hoje eu quero Arrocha, arrocha, arrocha Bota a mão na cabeça Chama Arrocha a boneira Para a coxa de Ocris Vai lá nos bonés Chama, obrigado, prazer Essa dose desceu queimando Deixe a porta aberta A luz bem acesa E avisa a tristeza Que hoje não dá Nem que o mundo se acabe Hoje eu quero chamar Mais uma vez Vou deixar com vocês Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor contra a briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejo no olhar Mulher Hoje eu vou pra casa cego Pra matar o nosso medo Hoje eu quero Do seu mar Arrebenta Brito Divulgações Um moral de São Paulo E assim é pra sofrer Bebê Vem com a gente Prega no castelo E quando você soube assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro E não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Nem sei de tudo isso Nem sei de tudo isso é de verdade Nem sei de tudo isso é de verdade Nem sei de tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso é de verdade Enquanto isso Os olhos e palavras não são mais meus Preciso dizer que preciso Preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais E não volte mais Preciso dizer que preciso Preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Preciso Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais Brito Divulgações O Moral de São Paulo Pregando Cáster Pregando Cáster Como eu sempre digo Mais uma canção pra você sofrer, bebê Vamos cacar o livre, hein? Uma tonelada de sofrência Ah, se as paredes falassem Que a gente viveu em quatro anos juntos Foram dias e noites sofridas Foram dias e noites sofridas Aturando esse amor vagabundo Por que você não me falou Que tem um novo amor Por causa de intrigas Das suas amigas A gente brigou Você me largou E deixou nessa vida Eu vou beber cachaça Pra ver se eu esqueço Essa mulher de vez E aceita que hoje Eu não passo de ex E aceita que hoje Eu não passo de ex E eu vou beber cachaça Pra ver se eu esqueço Essa mulher de vez E aceita que hoje Eu não passo de ex Eu já fui atual E não quero ser outra vez Ah, se as paredes falassem Que a gente viveu em quatro anos juntos Foram dias e noites sofridas Aturando esse amor vagabundo Por que você não me falou Que tem um novo amor Por causa de intrigas Das suas amigas A gente brigou Você me largou E deixou nessa vida Eu vou beber cachaça Pra ver se eu esqueço Essa mulher de vez E aceita que hoje Eu não passo de ex E aceita que hoje Eu não passo de ex E eu vou beber cachaça Pra ver se eu esqueço Essa mulher de vez E aceita que hoje Eu não passo de ex Eu já fui atual E não quero ser outra vez Sim, 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 sim Sim, 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 sim Brito Divulgações Por Moral de São Paulo Me dê um doce sustenido aí Essa é mais um, vai Chama Foi bom te amar assim, foi bom sentir amor em fim Foi bom te dar prazer, foi muito bom amar você Bora beber, bora beber Brincando Caster E essa é pra maltratar os corações, apaixonar Essa é uma chuva demais Foi só cruzar o seu olhar com o meu Pra entender que era amor sem fim Mas tô sentindo o toque da tua mão Meu coração senti que era amor em mim Senti seu corpo coladinho ao meu Ardendo de tanta paixão Não deu pra disfarçar o meu olhar Que era meu seu coração Bora, bora, vem com a gente Foi bom te amar assim Foi bom sentir amor em fim Foi bom te dar prazer Foi muito bom amar você Foi bom te amar assim Foi bom sentir amor em fim Foi bom te dar prazer Foi muito bom amar você Pregando Caster Uma tonelada de sofrência Foi só cruzar o seu olhar com o meu Pra entender que era amor sem fim Pra entender que era amor sem fim Mas tô sentindo o toque da tua mão Meu coração senti que era amor em mim Senti seu corpo coladinho ao meu Ardendo de tanta paixão Não deu pra disfarçar o meu Não deu pra disfarçar o meu olhar Não deu pra disfarçar o meu olhar E era meu seu coração Foi bom te amar assim Foi bom te amar assim Foi bom sentir amor em fim Foi bom te dar prazer Foi muito bom amar você Foi bom te amar assim Foi bom sentir amor em fim Foi bom te dar prazer Foi bom te dar prazer Foi bom te dar prazer Foi muito bom amar você Bregando Caster Uma tonelada de sofrência Brito Divulgações O Moral de São Paulo Ele é parceiro Só não pode ligar pra ex Porque se ex fosse bom Seria presente e não passada Ele é parceiro de letraça Vamos ser caulito Quero acabar com essa dúvida Do meu sentimento Por que será que você Não sai do meu pensamento Quando eu te vejo Fico leve e feita Folha só o vento Um arrepio na pele E um fogo por dentro É um desejo que faz Meu coração disparar Acende mil estrelas Dentro do meu olhar É sempre assim Não muda É uma coisa estranha Que eu nunca senti O amor e a paixão Jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Eu descobri que a minha outra metade É você Quero te dizer Te amo Te amo Está na cara que eu te quero Já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Te amo Como poderiam te imaginar Que de repente eu fosse me apaixonar Era o começo de um amor sem fim Perto de você Perto de você Não vejo mais ninguém Quero esse teu beijo Que me faz tão bem O meu coração vive Dizendo assim Ai, love Só eu sei Como eu te amo Te amo Tanto assim Só eu sei Como eu te amo Te amo Te amo Mais um sucesso Essa machuca demais Alô meu parceiro Vindo o som Tá volume Vamos curtir o pregão Quando eu digo Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto Eu me defendo de você Mas depois me entrego Faço um tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entregue a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Viver pra mim Brito Divulgações O Moral de São Paulo Mais uma canção pra você sofrer, bebê Bregão do Caster Apertório novo Atualizado Bregão do Caster Uma tonelada de sofrência Sentado no barzinho Tomando aquele vinho Que eu te presenteava sempre Quando vi aquela cena Imaginei o problema Ele te servindo na minha frente Eu sei que eu errei Eu sei que eu vacilei Mas não era pra separação O tamanho do problema Foi uma coisa pequena Eu merecia seu perdão Confesso, não superei Eu nunca imaginei Te ver com outra e doeu então Fala na minha cara Que já não me ama Que você não me esqueceu Me conta a verdade Sua cara me prate Não pode ser ele, sou eu Fala na minha cara Que já não me ama Que você não me esqueceu Me conta a verdade Sua cara me prate Não pode ser ele, sou eu E não me esqueceu E não me esqueceu E não me esqueceu E não me esqueceu Sentado no vasinho Tomando aquele vinho Que eu te presenteava sempre Quando vi aquela cena Imaginei o problema Ele te servindo na minha frente Eu sei que eu errei Eu sei que eu vacilei Mas só era pra separação O tamanho do problema Foi uma coisa pequena Eu merecia seu perdão Confesso, não superei Eu nunca imaginei Te ver com outra e doeu então Fala na minha cara Que já não me ama Que você não me esqueceu Me conta a verdade Sua cara me prate Não pode ser ele, sou eu Fala na minha cara Que já não me ama Que você não me esqueceu Me conta a verdade Sua cara me prate Não pode ser ele, sou eu E não me esqueceu E não me esqueceu E não me esqueceu E não me esqueceu Brito Divulgações O Moral de São Paulo Traz mais uma dose E vamos se brinhar Ah, meu irmão Oh, saudade dela E é melhor perder o fígado pra o álcool Do que o coração pra ir Chama, bebê Posso morrer? E pena que eu não posso ser O namorado rico Que você quer ter Um buru danado Pra ganhar um pão E não tenho tostão E pena que eu não posso dar Um anel de brilhante Que te faz sonhar A minha bicicleta É o meu carrão E o suco pro bretão Chama na porta, irmão Simbora, bacana! Mas se você quiser ganhar O grande amor Prometo a minha vida inteira Pra você Eu juro ser sincero No riso e na dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar E mesmo a salvaçante Pra ficar à altura Da sua visão Mas hoje só posso te dar O meu coração Dizem que paixão mata E é por isso que eu vou me embriagando Brega do caixa Brega do caixa Te faz sonhar A minha bicicleta É o meu carrão Eu sou o meu bretão Arrebenta, arrebenta, arrebenta! Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no risco e na dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar E me esforçar bastante Pra ficar à altura Da sua visão Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Brega do caixa Uma tonelada de sofrência Abraçar galera Os paredões Vamos embora Chama papá! Brito Divulgações O Moral de São Paulo Mas uma canção atualizada No repertório pra você Brega do caixa Uma tonelada de sofrência Vamos cantar, vai! Só Deus sabe que meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas eu vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolhecer com essa decepção De ter amado muito Seu amor de vez Mas coração é cego Quando a sua decente vem Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não Que tá tomando cachaça Dizem mais! É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser a ex do meu coração Namorando ou não Namorando é fora Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser pra sempre a top aqui no meu coração Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Você vai estar sempre meus pensamentos Pregando Cássia Pregando Cássia Pra você se apaixonar e tomar cachaça de verdade Pregando Cássia De ter amado muito Seu amor de vez Mas coração é cego Quando a sua decente vem Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre Joga baixo e vai! É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser a ex Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Sabe que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser pra sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Brito Divulgações O Moral de São Paulo Mais uma canção no repertório pra você atualizar Abraçar a galera dos paredões Agora meu parceiro Douglas Paredão Alô Paredão Alô meu parceiro Michel Gordo Lopes Empurrando a qualidade Arrume suas coisas que estão aqui A partir de hoje sua vida muda Eu tomei coragem, vou te assumir Nunca mais vão te chamar de vagabunda Você tá acostumada A amar alguém só por duas horas Agora você tem em casa Agora você tem em casa E minha mãe cê vai chamar de sogra A rapariga agora é meu amor 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 A rapariga hoje A rapariga agora é meu amor 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 Uma tovelada de sofrência Brito Divulgações, o Moral de São Paulo A paixão do caminhão é muito cedo E com meu pai era caminhão Ele cresceu entre meus sonhos E hoje, graças a Deus, eu posso dizer que O sonho de menino se tornou promissado Alô, minha choca, é Zanatov Avisa que o gigante das estradas tá na área Pregal do Castro, agora a poeta dos caminhoneiros Tamo junto Sonho de moleque foi realizado Eu sempre admirei o ronco do loucô Sou caminhão meu, roda o mundo todo Meu sonho de infância Deus realizou Na porta do cliente eu me pareço gentil O povo faz de conta que nunca me viu Se eu paro o mundo para, o povo passa por mim Transporto o progresso do nosso Brasil Nas estradas da vida eu vou observando O quanto é importante a minha profissão Tudo que o povo come sou eu quem transporto Passando sofrimento e humilhação Sou chonado e não abro mão Se esse é seu sonho não desista não Sou chonado e não abro mão Não tem coisa melhor que ser chofer de caminhar Sou chonado e não abro mão Se esse é seu sonho não desista não Sou chonado e não abro mão Não tem coisa melhor que ser chofer de caminhar Abraçar todos os caminhoneiros do meu Brasil Eu pareço gentil O povo faz de conta que nunca me viu Se eu paro o mundo para, o povo passa por mim Transporto o progresso do nosso Brasil Nas estradas da vida eu vou observando O quanto é importante a minha profissão Tudo que o povo come sou eu quem transporto Passando sofrimento e humilhação Sou chonado e não abro mão Se esse é seu sonho não desista não Sou chonado e não abro mão Não tem coisa melhor que ser chofer de caminhar Sou chonado e não abro mão Se esse é seu sonho não desista não Sou chonado e não abro mão Sou chonado e não abro mão Não tem coisa melhor que ser chofer de caminhar Pregando Caster, uma tonelada de sofrência